A CIDADE NO BRASIL Oh, Deus Posso ouvir a Tua voz Dentro do meu coração Me convidando a Te seguir Estou pronto, eis-me aqui Que eu seja um instrumento O Seu porta-voz Para mudar essa geração Cumpra em mim o Teu querer Posso ouvir a Tua voz Dentro do meu coração Me convidando a Te seguir Estou pronto, eis-me aqui Que eu seja um instrumento O Seu porta-voz Para mudar essa geração Cumpra em mim o Teu querer Toque em meus lábios Com o Teu fogo Que venha o Teu reino sobre mim Quero olhar com os Teus olhos Quero ter Teu coração Eu quero ser santo Para marcar minha geração Quero olhar com os Teus olhos Quero ter Teu coração Eu quero ser santo Como Tu, como Tu, como Tu és Posso ouvir a Tua voz Dentro do meu coração Me convidando a Te seguir Estou pronto, eis-me aqui Estou pronto, eis-me aqui Que eu seja um instrumento O Seu porta-voz Para mudar essa geração Cumpra em mim o Teu querer Toque em meus lábios Em meus lábios com o Teu fogo Que venha o Teu reino sobre mim Quero olhar com os Teus olhos Quero ter Teu coração Eu quero ser santo Para marcar minha geração Quero olhar com os Teus olhos Quero ter Teu coração Eu quero ser santo Como Tu és Se for preciso voltar Ao primeiro amor Estou disposto a voltar Estou disposto a mudar Quero olhar com os Teus olhos Quero ter Teu coração Eu quero ser santo Para marcar minha geração Quero olhar com os Teus olhos Quero ter Teu coração Eu quero ser santo Como Tu és Eu quero ser santo Para marcar minha geração Para marcar minha geração Quero olhar com os Teus olhos Quero ter Teu coração Eu quero ser santo Quero ter Teu coração Quero ter Teu coração Quero ter Teu coração